Impossível falarmos de poesia, falarmos de mulheres, sem falarmos da extraordinária figura de Maya Angelou. Seu nome já diz tudo, figura maravilhosa. Seu nome verdadeiro era Maggie Heath & Johnson, nasceu no Missouri, Estados Unidos, em 1928, e faleceu na Carolina do Norte, em maio de 2014. É um nome imprescindível da cultura e da arte norte-americana. Imprescindível. Adotou esse nome artístico de Maya Angelou ainda na década de 1950, quando se dedicou ao teatro, ao cinema. Então ela foi atriz, cantora, dançarina. Mas não só isso. Ela foi amiga, nada mais nada menos, de Martin Luther King. E de Malcom X, tendo atuado firmemente nos movimentos pelos direitos civis. Então só por isso, essa mulher incrível merecia ter seu nome eternizado. Foi professora, jornalista, viajou pela África. A vida dela daria um grande filme. No final da sua vida, era professora de história americana, na Wake Forest University, na Carolina do Norte. Fazia excursões, dava palestras. Chegou a participar até de posse de presidente norte-americano. Ela leu um poema na posse do Bill Clinton, em 1993. Grande figura, maravilhosa. Morreu em 2014. De Maya Angelou. Então eu vou ler esse poema lindo, com tradução de Lube Prates. Pássaro engaiolado. Um pássaro livre salta nas costas do vento e flutua com a corrente até onde ela acaba. E mergulha suas asas nos raios alaranjados do sol e ousa tomar conta do céu. Mas um pássaro, que observa tudo de sua gaiola apertada, raramente consegue ver através de suas barras de raiva. Suas asas estão cortadas e suas patas estão amarradas. Então ele abre sua garganta e canta. O pássaro engaiolado canta com um trinado amedrontado sobre coisas desconhecidas, mas ainda desejadas. E sua melodia é ouvida nas montanhas distantes, pois o pássaro engaiolado canta por liberdade. O pássaro livre pensa em outras brisas e nos ventos leves que brotam através do sussurro das árvores e nos vermes gordos que esperam por ele sobre o gramado e ele nomeia o céu sua propriedade. Mas o pássaro engaiolado se encontra no túmulo dos sonhos. Sua sombra berra em um grito de pesadelo. Suas asas estão cortadas e seus pés estão amarrados. Então ele abre sua garganta e canta. O pássaro engaiolado canta com um trinado amedrontado sobre coisas desconhecidas, mas desejadas. E sua melodia é ouvida nas montanhas distantes, pois o pássaro engaiolado canta por liberdade. A memória dessa magnífica poeta, Maya Angelou, grande ícone dos direitos civis norte-americanos. Se você gostou desse poema, gostou desse vídeo, clique e dê o seu joinha. Espalhe pelos seus contatos, compartilhe com os amigos. Vamos espalhar poesia pelo mundo. Espalhe pelo mundo.